Olha o tamanho do escapamento da bichinha Tem spoiler gato esse negócio Nossa, rapaz Joguei logo no direto Mas o motor é V8, ué? Proerd é o programa Proerd é a solução Fala aí galera, aqui é o Fabinho Estamos iniciando o sétimo episódio de nossa série Evolução constante aqui no Farmer 17 Hoje estou aqui com o cachaceiro Que é homem de família Fala Renanzinho Seu doido, como é que você tá? Bom ou não? Estamos aqui, rapaziada É nóis, é nóis Olha aqui, mano Agora não vai faltar cachaça não Agora não vai ter cana pra fazer cachaça Vai, vai, se liga Se liga, eu não tô tendo cana Ah, eu não vou nem precisar mais ir no mercado Comprar aquelas cachaças Agora é só fazer em casa mesmo Ó, tá chegando um cara aí, ó Ô, o que é que é isso aqui? Ei, Arthurzão Fala seu doido Alô, bom, bom dia Beleza, bom dia, bom dia Ô, Arthur, peraí, uma pergunta Você lembra do sétimo... Não, do sexto episódio Tinha aquela árvore, né? Que todo mundo confundiu com peroba, pau-brasil e coisa Árvore sangrenta É, árvore sangrenta Que árvore você acha que é aquela? Cara, não sei, mano Juro pra você que eu não sei falar Eu ainda chuto no pau-brasil, cara Ô, louco, rapaz Eu falei pau-brasil no vídeo, mano Eu tô chutando meio na cega, mano Ah, é, eu não sou o SBO, não Não sou... Ô, mas peraí, cadê o ferrugem americano? Eu também queria saber, mano Cadê eles? Oxe, não sei não Será que a ferrugem tá comendo americano, mano? Sei não, mas é o seguinte, Arthur Não sei se você lembra desse caminhão aqui Assim, eu não sei se a gente vai utilizar ele Porque a gente utilizou na gameplay aleatória E assim, ele ainda tá alugado Então eu não sei A galera, deixa nos comentários Se a gente usa ou não esse caminhão Eu tô bem em dúvida mesmo Porque... Nossa, caminhãozão, hein? É, o nosso vovô É, tá olhando até, mano, na frente dele, ó Eu gostei, mano Aham, só que eu não sei se a gente usa... Que rouco é esse, cara? Que que é isso? Oxe, eita, nós Oxe, oxe, oxe Os caras, os caras, velho Tá passando um macho pra mim Você vai deixar o seu funcionário fazer isso? Ó, aquele carro Você tem o motor de cortador de grama, mano? Parece uma banheira tomar banho, velho Né? Eu vou fazer tomar banho que eu tô precisando Faz dois dias que eu não tô Vai lá, vai lá tomar banho lá, então Mentira, mentira, mano Que banho foi esse? Eu escutei um ronco, velho Vocês escutaram um ronco? Ó, o senhor Renan cai na piscina Ele ia roncar água da piscina Mas não pode deixar ele também, mano Mas vamos sorvir isso aí, né? É, vamos no sorvir Você quer colher, Renan? Quer colher? Deixa eu colher, deixa eu colher Primeira impressão aqui, colher numa Nossa, que delícia Vamos lá E é o seguinte, galera Nosso novo campo lá que foi plantado O Arthur já foi finalizado, cara Eu acho que já Já foi plantada a cana lá Mano, minha primeira impressão da platina é difícil, velho Na moral Tá muito top, velho Na moral Tá curtindo, Renanzinho? É, mano Nossa senhora, mano Você tem que ver os últimos episódios aí Não, mas olha aqui, mas olha aqui, ó Isso aqui só tá acontecendo graças ao Alphabio, mano Se não fosse ele, eu não voltaria aqui, né? Não, graças ao Alphabio, não Graças ao Giant Software, que ama a gente, cara É isso daí, mano Valeu, Giant Isso aí, mano Ó, mas ó, muito obrigada aí, Giardinão Beijo pra vocês aí Por ter feito a carcaça É, eu falei errado Bora, Renanzinho É só se ligar aí E partiu É só ligar aí Já era? Fala, Ferruz Aê Mal Pera aí, Renan Você não tá colhendo Mas como é que é isso aqui? É igual a coletadeira normal Volta É igual a uma normal Liga ela, aperta V Na plataforma Aí, agora vai embora Ah, tá Ah, tá Entendi Mas como é que eu tiro o plano aqui? Não, calma É o Pera, Renan Que tá Não, tá Para, para Para que tá jogando Aê, agora sim Agora foi Agora foi Aê, ó É a primeira vez Calma, é a primeira Primeira O Renan vai colocar o nome do vídeo Minha primeira vez Delícia Arthur, o legal de jogar com o volante aqui Que eu consigo controlar a velocidade pelo pedal Isso que é bom Nossa, olha aí Ô, Fabinho Tem como você ver que passar um mole aí Para de passar inveja Eu preciso do meu pagamento Tem O Fabinho passando inveja na gente aí Ó, como que o Ferruz Quer pagar Mas você fica trabalhando Só espera aí Quando que eu chegar aqui no final dessa carreira Aqui eu transfiro o dinheiro Segura um pouco Beleza, aí eu vou lá já Já Pagar o ativo Que eu tenho lá É baratinho É só 10 mil só Eu não preciso mais dele, Fabinho Eu não preciso mais Por quê? Porque meu dinheiro era tudo de cachaça Agora eu não preciso mais Sério? Opa, eu tô colhendo o tempo, né? Pera aí Você tá andando torto Rapaz, eu não tô muito acostumado com transbordo ainda Eu sou acostumado na vazuca Deixa eu virar aqui para transferir o dinheiro para ele Para ele lá, Renan Pera aí, deixa eu virar lá Ô, louco Vamos virar aqui, mano Ó, na câmera de dentro é muito da hora, mano Ah, é o seguinte Hoje a gente vai estar comprando uma nova câmera Ô, eu tenho que comprar, cara Se eu falar para vocês Ô, Fabinho Cadê meu dinheiro, Fabinho? Já vou, calma aí Eu preciso espagar o caixa Você vai me matar, cara Esse cara tá muito apressado, rapaz Tá muito apressado do meu gosto É, o ferrugem tá muito apressado pro meu gosto também, mano Tá muito apressado O que você vai fazer com esse dinheiro? Vai, mano Eu acho que ele perdeu o racha Não duvido nada Eu preciso de 10 mil Rápido, rápido Ó, pronto Já que eu volto aí Vamos lá, vamos lá Nossa, vai matar o ferrugem Não, o cara vem de lá e comprar leite Com o filho dele e vai lá e a posse de rato É Eu vou atropelar o ferrugem, ó, ferrugem, seu bêbado Sai daí, ô, seu bêbado Opa, o bêbado é eu aqui Grande procura por quê? Eu apertei o quê? Eu também, eu também Vambora, vambora, vambora Já que eu cheguei, vambora Aê, ó Vamo que bora, mano Eu gosto disso daqui, velho Vambora, moleque Eu amei, mano Ó, Fabio, o Renan tá meio... Tudo torto, o talhão aí, mano Olha lá Tá nada, filho, tá indo certinho, ó Ô, Arthur, tá na escuta aí Tô Tem como você abrir a porta da garagem lá pra me esconder o... O calhambé que vem lá? Que senão ele vai levar o nosso calhambé Ó, Arthur, Arthur Oi? Eu vou te falar uma coisa, mas você não fala nada, não Não posso dizer, ele tá atrasado Por isso que ele tá escondendo Ah, tá atrasado o documento, né? É, por causa disso, tá atrasado Tá atrasado Renanzinho Entendi Não, pode Eu preciso de outro funcionário aqui, mano Pode jogar Eu deixo É, sabe por quê? Ah Vou lá comprar um brinquedinho novo agora Não, vai, vai, vai Aguenta as pontas aí que eu vou... Outro de oito Outro de oito Peraí Tinha uma nova aquisição aí que... Que veio no roll aí pra mim aí, ó Pega aí, pega aí Ô, louco Ih, o que fiz aqui, viu? V12? Que isso? Que pariu esse trem, mano? Esse cara já comprou Ó, mas o que que isso daqui? Que que isso? Que que isso? Ó, mas, nossa, ó Isso daqui é o quê? Isso daqui é um... Não, parece que a gente vai trabalhar de bachada, mano Não, na moral Isso daqui tá parecendo um motor de lavar roupa, velho Olha o barulho Dois caras Hã? Foi isso, velho Eita, rapaz do céu Ó, pariu de ovala, mano Que isso? Pega aí o trator aí Vambora, vambora Pega o trator Deixa eu ver aí, Ferruj Era esse aí mesmo que eu comprasse Já comprou o seu miserável Hã? Hã? Ó, roubou aí Deve ter alguma Ah, eu entendi Eu entendi, galera Pra que que ela serve? Ela tem tipo um tanque em cima dela pra abastecer outros veículos Entendeu? Ah Ó o tamanho do escapamento da bichinha É isso, pô, legal esse negócio, hein Nossa, rapaz Joguei logo no direto em cá Mas isso daí é que motor? É V8, é? Ah, eu não sei Mas o motor é um elétrico Mas é bom, funciona É legalzinho A gasolina ou a diesel? Acho que é a diesel Ah, diesel Ah, diesel É, filho Eu achei que ia poder pro cano aí, mano Arthur Com cano A camareta só tá o cano aqui, moleque Olha aí, ó Brinca Se cair na blitz Fudeu Nossa, velho Se cair na blitz aí, tá ligado? Não, 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 não Fala que furou o escapamento É, tá com o escapamento furado Ah, é Aí ele vai lá Ah, foi mal Furou a caneta também Escreveu sozinho aqui Tá ligado? Na multa, bem de leve Ó, bonita a frente dela, né? É, aquela multinha bem de leve Caraca Na moral, na moral, velho, olha Tá muito da hora essa platinezita, velho, na moral Gostei Na hora tá um ronco da camonete Quase me deixando surdo aqui Mas beleza Perseverência é tudo Olha, velho Meu Deus Mas também isso aqui é bom E a fumaça era preta Sendo o escapamento Deve poluir mesmo Se eu peguei É, tem que ir lá Na roda Tão tudo Tem que ir lá na loja Lá Naquele quadradinho Amarelo Lá E você personaliza lá Vamos lá É que o viado do cara Vem de vender ela completa Não Nossa senhora Homem Me deixou surdo Me deixou surdo, mano Parece Que os Doge Chargers Nem a máquina Que tem dois motores Faz esse parul, velho É, mano. O legal é que ela polui meio mundo, né? Cê é louco? É, parece que tá fundindo o motor. Olha, velho, ela corre, mano. Onde aí, mano? Se a polícia ambiental pega aí... Ah, é muito por... Essa é de barulho, muito por polícia ambiental. É, vai dar multa aí, aí o copinho vai ter que ir lá na esquina, lá, só pra fazer o quê, né? Pra poder devagar, né? Eu tô chegando aqui na loja, vamos personalizá-la agora, peraí. Nossa, velho. Ó, menino, tô cheio da grana. Tô surdo já aqui. E eu com menos um no banco. E eu com negativo no banco. É, tô com negativo também, menos um. Não, eu tô só dentro, Arthur. Os caras ficam trabalhando, mas não é todo dinheiro, né? Não, os caras ficam desfilando de camonete, de cadillac, não é aqui trabalhando. Ó, a Ford Ranger Cinza vai ficar bonitona, né? Fica. É, preta. Design, o que é esse design? Pelote, veículo, pelote, and full. Mano. Não entendi o que é esse. Mas da hora na terceira pessoa ou na primeira, será, hein? Sei não, mas eu vou gastar... Na primeira. Eu vou gastar 30 mil com a minha... Nossa senhora, foi rude de dar um tab aqui, moleque. Olha só essa Ford Ranger como ficou. Então, galera, assim, a gente comprou essa Ford Ranger aqui, porque, como a gente sempre fala pra vocês, sempre tem que ir pra cidade buscar alguma coisa, tem que tá vendendo os ovos, tem que tá buscando, sei lá, semente, tem muita coisa pra fazer. Então, a gente comprou essa nossa picape aqui, essa camonete. É, comprar cachaça pro Renan. Então, esse aqui é um investimento nosso. Não, mas não precisa, agora eu tenho a minha própria... Produção caseira. É, exato. Aí, o que que você achou? Ficou bonito? Vai faltar em casa lá. Quem quiser tomar uma... Ficou, então. Pera, mas a gente sabe fazer o quê? Arrancar mais esse escapamento. Tá muito, muito quieta. Ah, é louco? Quer matar todo mundo dos ouvidos? Ficar surto? Ó, legal. Carme aí. Ó, não. Eu vou despedir o Ferruz, mano. Deixa o Tratormir da roça. Ah, não. Larga a mão, mano. Deixa o Tratormir da roça. Não, não, não. Tenta ver se tem mod de carona. Não, tem não. Acho que o mod de carona era só aquela Land Rover, só. Ó, na moral, ô Ferruz, aí, aí, nós tá trabalhando aqui, você tá atrapalhando? É? Não, não. Nós vai ter que despedir o Ferruz. Agora, agora, agora. Eu vou levar o Ranger lá na sede. Não, depois que não arranca o motor que ele vem. Meu Deus do céu, mais vontade de bater a grande, mas a... Rapaz, eu vou diminuir um pouco o volume aqui do meu motor, porque, mano do céu. O que que é isso? O volume do veículo eu vou deixar em 50, senão... Menos ainda, deixar em 30. Senão daqui a pouco eu vou ficar surdo com esse ronco aqui, velho. Ô, Fabinho. Ah, engraçado. Vê o negócio da luz aí, se conta... A luz tá ligando normal. A luz? Ah, beleza. Por quê? Não, é que o cara, quando me passou essa... Essa arranja aí, falou que um lado não tava funcionando. Ah, mas eu acho que ele... Não, é que eu mandei reformá-la agora, mano. Já reformaram, eu troquei a pintura, ele já mexeu em lataria, tudo. Já mexeu a parte elétrica, então tá novinha. Ah, beleza. Ó, ó, Arthur, ó. É Blade Blade, ó. Ó, ó. Só tem que... Só tem que arrumar esse... Não, mano, ela rouba um zerinho, velho. Não, eu não vou perceber. Ô, mano, tem muito movimento. Hoje é feriado, mano. Olha oito de movimento que nós falta. Acho que é. Hoje tem cachaça. Muita cachaça hoje, 9 da tarde, hein, rapaziada. Eu vou lá trabalhar agora também. Hoje não vai trabalhar até 1 da tarde, só. Já é meio-dia, não vai trabalhar até 1, só. Não é nada, filho. É mesmo, né? Hoje é feriado, hoje é feriado, né? Não, mas na roça não para não, filho. Você acha que assim faz? Que é moleza? Ah, mas tem que ser moleza, rapaz. Ah, é. Eu aqui tenho 50 litros de cachaça. Ô, sabe essa entrada aqui da estância lá embaixo, pesada? Aquela onde tem um portal? Eu nunca passei por aqui. Primeira vez que estou passando aqui agora. Ah, tinha que ter um atol... Cada hora. O quê? Eita, rapaz. A internet do menino. A toleira. O ferrugem está com a voz dele mais travada que a Jurema. Ô, na moral, na moral, Fabinho. Minha voz está mais travada do que a coluna da minha avó, velho. Não. Tá, mas agora é o seguinte. A gente vai continuar com aquele caminhão ou não? Deixa aí nos comentários, porque eu não sei, cara. Eu queria continuar com ele. É um caminhão top, só que ele ainda é arrendado. Então, nós temos que comprar um, né? Porque senão sai caro também, cara. Sei lá. Vocês querem continuar usando ele ou não, Piazara? É, eu acho que dá hora. Ah, fica da hora, hein? Fica da hora para transportar, hein? Vender o man e comprar o vovão, né? Isso, ou então ficar com os dois. Não, mas é que esse aqui é alugado, velho. Não, eu sei, né? Comprar outro vovão, entendeu? Pô, não encheu ainda não, Arthur? Pô, porque vamos falar a verdade. Esse conjuntinho aqui ficou show de bola. Agora encheu. Aê, vamos na parte de trás agora. Vai na parte de fora. Uma coisa. Vocês vão fazer o teste da fertilização daqui também? Teste do quê? Da fertilização para ver se quanto mais você passa, mais rende também? Cara, não testei isso ainda. Não está fertilizado, Salto. Por isso que não está rendendo. É verdade. O mal certo é fertilizar. Lembra que o Arthur tinha fertilizado primeiro. Aham. Ô, Renan, mas o que dá hora aqui, mano, é que você não precisa, depois que você colher a cana aqui, ó, ela brota meio dessa palhada. Ela não sou preciso plantar aqui, não. Não, mentira. Aham. Ah, você está me zoando, velho. É, mano. Eu acho que ela rende duas ou três colhetes, se eu estiver enganado. Eu vou fazer uma coisa diferente agora, né? Depois você vai plantar. Eu vou comprar minhas vacas, nosso gado. Vai comprar os mimosos? Os Nelore? Qual que é o nome, a raça? Eu quase que falei a marca. Qual que é a raça do gado? Nelore. Nelore. A marca do gado. Bicho bravo, hein? Pelo amor de Deus. Vamos comprar um Nelore aqui, então. Complicado pra você trabalhar com isso. São estressados, né? Parece um... Uxi. Parece um Fabinho da vida. Não, o Fabinho não é estressado. Só que compensação também é uma das melhores qualidades de raça que tem, mano, Nelore. São bão? É. Nossa, cara. Olha o estilo dele, que bonito, né? Mano, eu ouvi falar com aquelas vacas lá pra correr atrás de nego, rapaz. Olha o estilo deles, que bonito, cara. Eles têm um estilo bem bruto, sabe? Mas da hora é o cupinzão do bicho. Né? Pois é, né? Pra onde que eu tenho que levar esses animais aqui? Me segue aí. Aqui vai ser difícil no curral aqui. Vou seguir o escoltador aqui, ó. Vai, Ferrujão. Acelera, Dori. Nossa, que delícia, cara. Na moral, eu gostei da DLC, velho. Eu também, demais. Ah, e pra galera que não conferiu os episódios anteriores, a gente mostrou várias novidades aí da nova DLC. Então já tem aí mais de seis episódios aí, você pode conferir. E também algumas gameplays aleatórias que a gente postou no download daquele caminhão, que é o Volvo FMX 500. Tá muito louco, mano. Vale a pena você baixar. O que é que você falou? Não tô entendendo nada. Tua voz tá cortando mais com a coluna da avó do Renan lá, que ele disse? É, mas minha mãe... Minha mãe... Falar minha mãe, né? Liga o alerta, hein? A gente só acha que ela não tá aqui, senão ia me dar um pau, tá ligado? Né? No meio do vídeo. Ó, peraí, esqueci de erguer aqui, ô Ferrujão. Tem que erguer pra transportar, caramba. Ó, mas sabe por que a gente tem kit daqui, mano? Por que tem um negócio ali atrás e eu que joga falha? Por que tem outro negócio que joga do lado, ali em cima, não, que sai a... Ó lá, fica jogando uns bagunzinhos, tá ligado? Ah, sei não. É a sobra da palha. Pode ser. Ah, bom. Por causa que eu acho que esses aí que saem aqui na parte de baixo é o mais grosso, e a parte mais fina que sobra, entendeu? Ah, será? Pode ser. Eu acho que é mais bonito isso. Mas na moral, tá muito bem modelado isso daqui, velho. Muito bem feito. Cara, eu tô quase surdo com o ronco dessa Ranger, velho. Meu Deus, por que tão alto? Esse daí é um maluco da cabeça. Ô, eu não gosto de escapamento direto, rapaz. Eu gosto de fazer barulho. Onde que descarrega as vacas aqui? Tem que parar bem certinho ali, tá, Fabinho? Ali, ó. No embarcador lá. Tá, mas qual dos dois que é aqui? Tô perdido agora. Ah, lá, lá onde você tá. Ah, tá. Disfarce. Olha no... É aqui, ó. Olha, olha. Ó, ó, eu e o Arthur aqui, nós tá... Nós tá trabalhando muito, hein. Mas tarde, nós merece um churrasco. É, vamos pegar uma vaca nossa. Merece um churrasco. Mentira, essa vaca aqui vai ser para leite. Leite! Opa, eu gosto, hein. Do quê? Ó, vim, Fabinho. Vai bater o aviso. Vem, vem. Vem mais. Vem mais. Joga pra esquerda. A carreta pra esquerda. Vem. Pra esquerda, Fabinho. Ó, ó. Ó, ó. Ó, Arthur. Agora vocês vão aprender com o novo manobrista aí, ó. É, o manobrista enferrujado. Direito. Ficou direita. Ficou, rapaz. Bora, bateu, meu Deus. Olha lá, bateu. Tá vendo? Não sabe. Não sabe. Não sabe. Aí, tá ficado agora. Calma. Ó, ele quer ver, presta atenção. Parece que tá meio enferrujado, né? Tá dando umas travadas. Tem que passar o WD-40 ali. Meu Deus, velho. Onde a gente que eu entro lá pra ver minhas vaquinhas? Aqui, ó. Cadê? Vamos lá ver o novo gado. O novo gado do farm, ó. Ó, vaquinha boa. Late pra nós. Ó, tô dando uma vaca latir. Boa, Fabinho. Ó, mas... Não, tá certo, mano. Ó, Viana, meu Deus. Não, tá bem certo, gente. Certinho. Não, tá certo, tá certo. Não vou nem criticar, não vou nem falar nada. Aqui, Fabinho, tá correndo atrás de mim aqui, né? Ó, mas é bonito esse gado, hein? É sério? Chega pra cá ver depois, rapaziada. Que bonito que é esse gado? Ó, é bonito? Parece eu, então... Eita, então é feio o gado, coitado. Mentira. Ah. Que coitado do gado vai morrer. Ó, mas eles não têm chifre, velho. Aí é um milhão, hein? Por que eles não têm chifre? Ainda bem, né? Manila, olha, não tem chifre, não. Tem, não? Não. Mentira que tem alguns que tem. Não, tem uns que tem. Tem uns que tem, mano. E aí. Ai, meu Deus do céu. Esses caras só dava por trás só, mano. Encheu, encheu. Encheu. Ai, ai, ai. Mano, na moral, curti essas vaquinhas, ó. Ai, que bonitinha que ela é. Agora a gente tem que ver pra fazer comida pra elas, né, coitadinhas. Como eu vou alimentar essas vacas aqui? Com o quê? Não sei. Pra ninguém não saber. O que é que rende mais pra alimentar? Galera, deixa nos comentários aí. O que é que a gente faz pra alimentar essas vacas? Se a gente faz alguma mistura? Se a gente pega silagem? Se pega... Não sei, porque a gente ainda não... A gente tem feno, não lembro. Acho que não, né? Não, não tem. Ô, Fabinho. Oi. Lembra que eu te falei... Aqui na minha região a gente faz silagem? Tá cortando, Felipe. Será que dá pra fazer aqui no... Ô, 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 pelo amor de Deus. Vai lá e compra um desgripante lá e passa no Ferruz, hein? É, passa na internet, né? O internet tá enferrujando. Não, tá precisando, coitado. Meu Deus do céu. Ninguém entendeu, né? O que que tem no seu região? Ó, agora ele tá digitando. Hã? O que que tem no seu região? É muito... Ah, é. É, depois de mil anos... Silagem com cana? Como faz silagem com cana, velho? Ah, aqui também tem, velho. Pra fazer normal, velho. Só fazer normal, igual o do Mii. Mas vamos tentar fazer no farm, então, pô. Aham. Será que tem? Ah, mas é fácil descobrir. É só ver se na plataforma ela aceita. Cadê a plataforma de silagem? Exato. Aqui, ó. Forrageira, ó. Aceita sim, ó lá, ó. Entra lá pra vocês verem. Nossa, sim. A cana dá uns quadradinhos, meu louco, lá. Vê lá se é. É, mas é só na colheita. Deixa eu ver. Já vamos tirar a do... Toma e ar aqui. Ah, não. A cana não era a cana, não. A cana é esse daqui, o símbolo dela. Não, não, não. Não vai dar, não. Aham. Não, não dá, não. Ô, Fabinho. Não, não. Eu confundi. Oi. Ô, Fabinho. Eu não sei você, mas eu vou estar finalizando por aqui, porque senão fica grande demais o vídeo. O Renan não gosta de coisa grande. Não aguenta. Não, não. O vídeo já deu mais de 20 minutos, né? E na internet é uma beleza, né? É, filho. Quer deixar um recado em vocês e fica à vontade, hein, mano? Eu quero agradecer a moça de Florianópolis que está ligando pro meu telefone e passando o trote até essa hora da tarde, né? Tá gravando, minha filha. Faz se não. Mas valeu, rapaziada. Tamo junto. Valeu, Renanzão. Tamo junto, mano. Valeu, é nóis. Deixa o like, galera. É nóis. Se inscreva no canal aí e valeu, Renanzão. Tamo junto, mano. É nóis. É isso daí, rapaziada. Muito obrigada aqui a assistir por aqui. Se gostou desse vídeo, já deixa aquele like, compartilha com os amigos aí. Agora não é tá que tá, hein, mano? Platinho vai comer sorte, hein? Falou. Redsegue Família Gamer. Tamo junto até o final. Falou e fui. É mais, galera. Para finalizar meu vídeo por aqui, valeu todo o rapaziada que participou. E tá legal, né, Arthur? Para finalizar meu vídeo, é aquela música, ó. Suco de maracujá. Maracujá. Valeu, rapaziada. O Renan tá por fora ainda, né, Renan? Nosso novo final de vídeo. É, Renan tá por fora do maracujá. É o suco de maracujá, hein? Enfim, muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Confira os episódios anteriores. E é nóis. Partiu 300 mil inscritos. Falou, rapaziada. Até a próxima. Fui. Ó, xexê. Olha a bala de pau. Fala, galera.